O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, falou hoje no programa Bom Dia Ministro sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O ministro garantiu que as pessoas que moram próximas à área onde está sendo construída a usina não serão prejudicadas. A geração de energia da hidrelétrica de Belo Monte, somente ela seria capaz de atender a 40% de todo o consumo residencial do Brasil. Eu penso que só este número já explicaria a necessidade de construção da usina. O lago de Belo Monte é mínimo, não vai inundar mais do que 500 km² e inicialmente o projeto era de 1.230 km². Nós com estudos reiterados, com aperfeiçoamentos, conseguimos reduzir para apenas isto. E a área de preservação do lago, que não existia, passa a ser de 2 milhões de km². Sabe quantos indígenas serão retirados da periferia da hidrelétrica de Belo Monte? Nenhum. Zero. Essa é uma campanha insidiosa que se faz contra esta hidrelétrica. Nenhum índio será molestado, será retirado de onde se encontra. As demais, pessoas que estão na periferia, na região, acabei de dizer, todas serão removidas, convenientemente removidas, humanitariamente removidas para locais melhores e com melhor assistência.